Se você aprendeu a tocar uma música por um método desses que tem partitura, tablatura, sei lá o que e tá saindo bonitinho, mas daí tu tenta por conta outras músicas não saem é como se você tivesse literalmente construído algo lá em cima é, eu falei no caso aqui, você fez cálculos difíceis aqui conseguiu fazer uma estruturinha pequenininha e em cima dela subiu, subiu o pilar, sei lá o que que tu colocou e conseguiu fazer um banheiro lá no segundo andar meu objetivo é construir um prédio, então eu já construí aquele banheiro, já dá pra ver o banheiro lá primeiro, tu já fez, tu conseguiu, beleza só que as pessoas não vão conseguir utilizar porque elas não vão conseguir chegar lá e não vai adiantar muito ter conseguido de forma muito difícil fazer essa estruturinha pra chegar lá e fazer só um banheiro porque tu não tem estrutura pra construir uma cozinha, uma sala do lado tu não tem base pra isso tu precisa construir primeiro a tua base faço ali o meu contrapiso, daí eu faço o primeiro andar todo, completinho já com o projeto pra subir os outros e aí sim eu vou subindo então o fato de as vezes a pessoa começa e tenta não dar certo cara, paciência a internet não tá me ajudando a minha gaita não é a melhor o professor não ensina direito o professor fala muito e não ensina bosta nenhuma ouvi isso bastante já é normal enfim, é mais fácil a gente encontrar fatores externos pra explicar o porquê que a gente não conseguiu alguma coisa mas aqui eu já te explico se tu conseguiu, tudo bem, tu conseguiu não vai ser muito utilizado porque tu não tem base pra fazer outras ainda tu até pode fazer mirabolante projetos mirabolantes e fazer estruturinha pra fazer no ladinho lá vou fazer agora a cozinha daí tu vai lá, sobe aí bota, faça a chapada lá do negócio faça, fiz a cozinha agora eu quero fazer a sábado tem que ir lá de novo, faz a raizinha olha a dificuldade que tu vai ter pra fazer uma coisinha então vai devagar entendeu? vai devagar vai lá na sapata do negócio bota lá a tua fundação deixa ela firme começa a construir lá de baixo devagarinho não vai aparecer tu vai passar um bom tempo fazendo só a fundação e ninguém vai ver nada as pessoas que estão em volta não vão enxergar nada não vão ver nem tu tocando por quê? porque a fundação pra tu fazer a fundação as pessoas não estão enxergando nada porque a fundação está embaixo da terra tu não vai enxergar as pessoas não vão enxergar olha só vão começar a enxergar depois que tu tiver essa base aí sim quando tu começou a construir levantar passou da né? da fase ali da fundação começou a levantar aí as pessoas vão começar a enxergar alguma coisinha mas sem detalhe ainda não está detalhe só está estrutura mas é assim que se começa gente as pessoas querem começar já fazendo detalhe da coisa e às vezes não dá entendeu? então assim é isso que eu digo com relação aos métodos que são de leitura no início pra iniciante não 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 faça isso agora se você aprender por um método como o nosso do Acordionistas Autênticos que é um método prático a tendência é que você vai conseguir com muito mais facilidade tocar outras músicas se tu aprende com um método desses vai sair uma música com mais detalhes às vezes já vai sair a primeira tua primeira música às vezes já vai sair uma música com posicionamento com tudo certinho com alguns detalhes só que tu não tem estrutura pra manter isso pra tocar outra coisa no mesmo no mesmo padrão o que você vai ter que fazer cria toda a fundação de novo faz ali os pilares as vigas suficientes pra tu chegar naquela música olha só dificuldade que tu vai ter é aí que tá é onde que você vai colocar a tua energia porque tu também vai ter dificuldade pra fazer toda a fundação sem ninguém enxergar nada é assim mesmo paciência aí tu bota uns tapume ninguém tá enxergando que tu tá tocando que tu tá treinando que tu tá tentando depois tu fez a fundação começou a erguer aí a estrutura daí as pessoas vão começar a enxergar e tá tranquilo entendeu então assim eu uso muito essa analogia com a questão da construção porque é o que acontece é uma construção nossa vida é uma construção precisa de projeto precisa de aplicação e nada adianta a gente pular etapas é isso aí é isso aí Obrigado.